exageraram pessoal e ela rachou assim nossa virou e maravilha não fiz lanche, não fiz pastel, não fiz nada dessas coisas, a gente veio pedir um caldo não dá pra pegar, olha uma madurinha, essa que eu tava muito, vou pegar ela vou puxar o galho, dá pra pegar? dá eita, tá bonita, essa deve tá doce, muito doce, vai pegar verde também? claro você gosta de verde, né? ainda bem que você arrumou esse negócio aí pra subir, senão eu não tinha conseguido quando eu vinha da escola, que eu trabalhava lá na escola britânia eu fazia esse trajeto de a pé todos os dias aí tinha época que isso aqui tava carregado esses pezinhos aqui, como diz o meu sogro, olha aí mãe parece a nossa era mais saudável, sempre dava umas grandonas agora esses pezinhos ali dá umas pitanguinha bem pequenininha é bem grande, ele tá bem docinho aquela madura olha, tem uma semi aqui ó aqui ó aqui ó é, achamos um pé aqui mais carregado pessoal e a Nilda gostou ela gosta de pitanga, eu já não sou muito chegado em pitanga não ó, aquele galho de cima ali que tá bonito, né? é, mas tá difícil de puxar lá ó vê esse alcance ele aí, consegui esse galhinho aí tem que segurar firme, eu te ajudo aí, peraí é, não tem goiaba mas tem pitanga pessoal, olha aí ó já conversei com meu colega aqui ó de tanto eu passar aqui eles estavam sempre aqui na frente e acabamos fazendo amizade ó ele faz, ele é dono aqui do desmanche é desmanche? fala ferro velho né, ferro velho pronto aí ó, caiu mano no seu braço aí ó olha o ferro dele aqui ó ferro velho dele aqui ó tem até uma perua ali ó eu não sei o número aqui ó ó mas tem até um, um casinho ali ó bastante perua tá vendendo ó quer comprar? aí ó tem um casinho tem um casinho pra você ver que docinho aí sim hein quem é que não gosta de carinho? quem é que não gosta de ninguém? que bom hein? doce até demais ia filmar um casal brigando ali ó não vou filmar não porque você é chato né, antiético mas tava numa bicicleta ali a menina braba e o... e o menino queria levar ela aqui ó pessoal nós estamos no início aqui da avenida lá tá avenida Maria Zanello nem sabia que o nome era avenida Zanello que eu conheço essa estrada com esse caminho como estrada da balsa antiga porque descendo aqui você chega até no antigo porto da balsa então ó aqui tem essa é Piracicabana Sucatas tem um número aqui esse colega meu que tem esse ferro velho bastante carro carro pra desmanche aí se alguém quiser peça dá um pulinho aqui é logo no início e hoje a gente hoje a tarde a gente resolveu dar uma saídinha eita saídinha é que você falou saídinha parece que somos prisioneiros ah é eu falei saídinha né parece que eu tô saindo da cadeira mas não é não saídinha é porque a gente fica o dia inteiro em casa principalmente eu né a Nilda às vezes vai no mercado em algum outro lugar eu fico em casa naquela angústia que não dá pra andar de moto né e a gente dá aquela saídinha rapidinha né ah agora eu entendi esses dias a Nilda veio aqui ó nessa rua paralela que a gente já vai mostrar pra vocês meio de moto tá fazendo igual eu tá explorando explorando caminhos que eu gosto de pegar caminhos que eu nunca fui e ela passou e parou numa lanchonete é lanchonete? é conversou com a moça a moça era bem bacana ou não? ou é mais ou menos? bacana simpática né só que lá não serve almoço pelo visto é só porção porções de lanches e como a gente não almoçou já é mais de deve ser umas três horas né a gente tomou café tarde como eu falei a gente só tá jantando toma café e só janta a noite a gente resolveu sair pra ver pra ver não pra gente conhecer melhor e quem sabe comer uma porçãozinha ali nossa eu fiquei acho que dois anos e pouco né mãe fazendo esse trajeto aqui todo dia era 15, 20 minutos de a pé até a escola eu chegava lá no final que ali já é o mar pequeno virava a direita andava mais uns 600 metros até chegar na escola aqui pessoal a esquerda a esquerda né é é o lixão da ilha na realidade todo lixo é trazido pra cá é e depois eles levam em caminhões pro ateu sanitário eu não sei por onde eu não lembro é no sorocaba não tenho certeza é o ateu sanitário que eles levam lixo daqui eu não sei dizer eu vou falar bobagem então melhor não falar mas a nilda falou que provavelmente é sorocaba só que eu vi uma vez a queira aberta agora pelo visto tá fechado é bem interessante então aqui nós já chegamos na rua que eu comentei que vai levar a gente até essa lanchonete só que como não tem placa não tem placa eu não vou saber dizer o nome desta rua mas é praticamente paralela a candapui sul né mãe é isso tamanho do pé de jaque hein o pessoal dá uma olhada no meio da rua pena que não vai dar para filmar um lagarto olha lá acho que daí vocês não vão conseguir ver mas está atravessando lá na frente muito bonito chega essa época de muito calor os lagartos começam a sair dá bem que o sol deu uma escondidinha é a previsão hoje era de 7 graus mais quente que ontem pode até estar um pouco mais quente que ontem mas está mais tolerável e suportável porque ontem era o sol hoje tem a nuvem que acaba produzindo essa sombra gostosa aí para a gente então dá para caminhar tranquilo eu vou falar a verdade pessoal eu gosto mais dessa região aqui do norte da ilha que existe muito mais concentração de árvores vocês podem ver que tem muito mais árvores você vai para o sul é mais duna e as vegetações são muito rasteira e eu percebo que o pessoal daqui também aprecia mais a vegetação e mais árvores porque eles plantam e eles não ficam cortando agora você vai para o sul às vezes você vê uma casa sozinha isolada naquele espaço sem planta nenhuma e quando chega o verão dá até um mal estar de ver aquilo parece que a pessoa vai morrer quente vai morrer cozida naquele lugar eu não entendo porque as pessoas cortam as árvores não entendo mesmo porque a árvore é um fator crucial para o desenvolvimento da vida e para o bem estar do planeta assim como a chuva né lembrou a estrada da vizinhança é verdade hein lembrou a estrada da vizinhança bem deserto apesar de ser do lado de uma avenida aqui bem movimentada acho que é porque a estrada de chão e o pessoal não gosta de rodar nesses lugares né mas é uma areia bacana para andar ela não não é igual aquelas estradas emburacadas cheias de pedra eu já trouxe o carro uma vez aqui mas acho é exatamente teve uma vez um problema no carro e deixei aqui mas faz tempo ali na lanchonete a gente pergunta para a mulher qual o nome dessa rua tem alguns canais que faziam isso antigamente aqui na ilha né que mostravam rua por rua tem um canal que faz isso tem né eu sinceramente pessoal é interessante mas eu já não gosto eu gosto de sair de forma aleatória não com a intenção de mostrar a rua mas de buscar algo interessante entendeu só que nesse caso como a gente está em casa sem poder fazer muita coisa ó deve me conhecer eu não conheci não e como a gente está em casa sem poder sair para longe né principalmente andar de moto essas coisas aí a gente acaba mostrando né ruas e o que envolve essas ruas né o que tem nessas ruas faz dias que o lixeiro não passa por aqui transbordando o lixeiro ó lá na frente de casa tem uma lixeira dessa daí acho que a prefeitura está colocando em cada ponto né só que a nossa esses dias exageraram pessoal e ela rachou assim ó nossa virou ó virou uma imundice total fiquei com pena foi do pessoal que trabalha né na coleta eles deveriam arrumar uma coisa mais forte eu fiquei chateado de ver pelo visto nem trocaram ainda hein mãe tá lá nossa lixeira quebrada vai continuar na realidade é porque chega na temporada aí os carros estão indo embora eles vão levando os carros lixo nos carros eles param no lixeiro e vai jogando vai jogando vai jogando aí não tem lixeiro que aguente será? perigoso cobra aqui hein tem certeza que você vai lá? não não acredito uma, duas nossa tem um monte de goiaba ali ó o pé o pé de goiaba ali carregado entraram por aqui será que dá para entrar por aqui? deixa eu ver aqui ah sim mas aqui também dá para entrar e o medo é cobra aqui num calor como esse cobra você fazer o seu caminho para voltar no mesmo caminho eita aí estava pertinho hein olha lá mãe caramba quem disse que nesse vídeo a gente não ia comer goiaba também? não é não? olha do jeito que eu gosto do Jorge agora deixa eu pego lá no alto será que é vermelha ou é branca? deixa eu pego tem uma bem na ponta mãe baixa mais aqui e eu pego ela eita ae ohohoho que maravilha hein tem uma lá naquela ponta mas não está muito boa maravilha acho que nem vão querer comer um lanche ali mas ai 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 quatro eu peguei três quatro ohohohohoho tomei cuidado para não acontecer isso porque senão ia forçar a minha barriga depois nós colocamos em uma sacolinha né é pede ali para ela olha o lugar aqui é bem gostoso hein mas tem bastante árvore ali parece que é bem crescido parece que essas árvores aqui dá uma brisa maravilhosa eu acho disso aqui colocaram até uma rede ali ó mas esse lugar aqui é perfeito ó fresquinho pra caramba bar e mercearia da Pathy chegamos no bar e mercearia da Pathy gente tão frio é verdade eu vou ponho vocês tudo já é? tá sabe nós o que? eu perguntei de onde vocês são Santa Bárbara mas não perguntei o nome Santa Bárbara do oeste Vilma e Mariana beleza beleza então a gente vai se encontrar por aí mais vezes pena que vocês já estão saindo a gente ia tomar um chá com bolacha aí chá com bolacha prazer e Goiaba? chamo Goiaba pelo caminho tá bonita Goiaba tá bonita muito bonita que beleza mas foi um prazer conhecer vocês aí ó o mais essencial tem aqui né mãe eu acho que isso aqui é óbvio o preço não tá ruim não 12 reais 12 reais olha que legal pessoal eu não tinha vindo aqui não conhecia tá mas ó que bacana tem lugar aqui pro pessoal jogar sinuca e pelo visto é bem sossegado pra fazer um churrasquinho aqui ó que delícia agora eu não sei agora eu não sei se eles que fazem ou você pode trazer sua carne pra fazer né? boa pergunta tipo quiosquinho né? tipo quiosquinho pra você ficar sentado e tem um playground aqui ó simplesinho mas a molecada se diverte hein? embaixo dessas árvores aqui não tem coisa melhor fresquinho pra caramba agora eu fiquei curioso mãe ó aquele bárdula ah é tipo um touro mecânico é tipo um touro mecânico isso aqui ó pena que eu tô no mecânico aqui senta lá ah não vai lá eu quero ver eu te dou te dou cem reais pra você ficar aí um minuto mas é pra criança mas a gente é criança não ali tem bastante não isso aqui é só pra criança não isso aqui é só pra criança senta só pela vista não isso aqui é só pra criança tá bom então é que eu tô com problema no umbigo senão eu ia olha que legal os pés de fruta aqui ó abacate carregadinho olha o pé de jaca com fruta carregado olha quanto abacate tem esse pé só que antes eu quero mostrar aqui ó o que? o rabo do boi olha lá olha aí é tá pensando o que? nossa é muito abacate pessoal a Nilda ganhou aí um monte de abacate desses pequenininhos a gente tomou vitamina semana inteira semana inteira fazendo vitamina de abacate acabou hoje o último hoje foi o último olha tem uma jaca no chão hein duas nossa será que vai estar madura? e tá estragando ó olha aqui mãe ai ai não consigo abaixar três já que tá no chão vê se se presta qualquer coisa a gente pede pra ela não tá madura não né? acho que tá tá apodrecendo já assim ó vê aqui ela ó essa daqui já tá quase boa tá apodrecendo já e essa aqui tá apodrecendo também? não aquela tá essa não? essa aparentemente não pega ela aí a gente leva ela ali a gente fala pra ela e é chato né? ó essa dali tá quase boa fala com ela eu tô estragando é ó o ambiente aqui fica muito legal por conta disso aqui ó tudo cheio de árvore nossa pra passar uma tarde aqui é maravilhoso olha tem caldos aí ó quem sabe tudo bem? tá quente a câmera? é da vermelha ó o cheiro e o gosto de goiaba crioula como disse a mãe obrigada atrapalha em não filmar não, você vai participar daqui a pouco não, você vai sair também bom demais hein? que delícia olha o cheiro não é o cheiro que você de goiaba que você compra em sacolão que não tem cheiro só que a gente compra né? tudo artificial e o gosto ela não é tão doce mas tem um sabor muito bom é? essa é orgânica né? aprovou a goiaba? é cada esquina aqui da ilha comprida das ruas é um banquete pra nós né mãe? olha só eu nem sei o que que a gente vem comer nesses lugares né? é? goiaba, pitanga pitanga, goiaba, acerola jaca vê se a gente leva aquela jaca ali viu? conversar com a moça já faz uns dias hein? senão vai acabar a temporada de jaca e a gente não comeu já comemos acho que duas até agora né? uhum pessoal no intuito de provar alguma coisa diferente a gente não quis lanche, não quis pastel, não quis nada dessas coisas a gente veio pedir um caldo esse caldo de... mandioca com costela tá bonita hein? calor de 40 graus comando caldo é, mas tá fresquinho até aqui não tá com 40 graus, tô brincando e o meu é com carne seca mandioca, mandioquinha e carne seca muito bom bom? muito bom aprovado então? maravilhoso permita com pãozinho agora ó teve até o pãozinho junto pessoal porque geralmente eu tomo sopa com pãozinho também bom hein? na realidade pessoal a gente pediu pra ela o que que é? combina pra tomar com a sopa ela... ela ficou sem saber o que dizia eu falei ó talvez café, água quente, um chá algumas pessoas tomam com cerveja né mãe? outros com cacai ela falou é, talvez a cachaça seria interessante muito bom e aí? agora eu vou experimentar o meu porque a Nilda provou totalmente o caldo ele tá bem... com o mandioca bem cabrechadinho tá bem inchado né? tá já já vou pôr o pimento pra ela ah, tem que ter o seu é de mandioquinha com... mandioca e carne seca mandioca e carne seca pega primeiro o caldinho que tá bem quente é, já veio bem menos carne do que o seu então, tá bem quente então vai com calma pelo menos o meu tá bem quente mas tá bem gostoso bom? bem forte de tempero, hein? é? bem forte mas tá gostoso o caldo tá bem consistente tá bem grosso é, carne seca né, forte já bem grossinha hummm, o meu tá maravilhoso experimenta o meu olha o meu, tá melhor com ele o seu tá um pouco mais suave tá melhor hein? sério? tá mais forte por favor tchau meninas prazer tchau tchau os dois já tomou já? tchau tchau o seu tomou uma? é, só uma só pra fazer o primeiro senão não chega em casa né? tchau 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 não, tá gostoso mas ele tá bem mais forte que o seu sabor é carne seca da mãe? muito bom qual você prefere? tá difícil, os dois estão muito longos eu prefiro o seu mas comer o meu depois a gente troca um pouquinho tá? o seu está muito gostoso o meu está bom para você está muito bom é aquela velha história depende do seu paladar muito bom com a pimenta também depois eu experimento então está aí para quem quer tomar um caldo tem vários tipos de caldo é um lugar que a gente aprova depois a gente coloca o endereço certinho e o nome certinho e o cardápio também não é caro o caldo, 15 reais é bem caprichado vamos parar de falar e vamos comer vou colocar aqui tá aí pessoal raspei o prato como diz as crianças lá na escola a Nilda está finalizando o dela mas deu para sustentar bem e ó aprovado sabor, gosto tudo nota 10 então ó comerciaria da Pathy aprovado tem até achei que era caqui ia caqui mesmo amanhã caqui mas não é o que você gosta ou é o chocolate será? pessoal, o caqui é uma das outras que eu mais amo só que eu gosto eu gosto dos dois mas o chocolate eu acho melhor aqui esse é o caqui de chocolate ou não? opa esse caqui é o chocolate? esse é o caqui de chocolate? é? então eu vou levar um só dá para ver ali passei ali vamos pegar orégano colorau parece né? parece pegamos uns quatro se for bom depois passo eu pego mais olha o pato ali que você estava escutando barulho é, eu ouvi está amarrado está amarrado ele estava com a cordinha na pata tadinho dele o pato escapou o ganso pega esse daqui para mim você gosta do pé de moço também? não, mas eu gosto do pé de moleque isso acho que é só ah, você que é a Pathy? não, a Pathy está lá almoçando ah, a Pathy está almoçando então vamos deixar para firmar outro dia a Pathy vem eu desço aqui para o avanço peraí, olha peraí, fala para ela não? você sabe vou pegar aqui então vó que eu devolvo dá quantos? quantos? você dá esse dinheiro que está na mão dela lá, vê quanto dá é aí dá uns 50 aí dá para pegar mais aí eita ela não quer que eu leve nenhum tipo de peso pode? deixa só põe aqui em cima para ver se está mole ah, está quase madura será que não está estragada aqui? eu estou achando que está viu será que compensa para levar? vamos levar o cheiro está para um cheiro bom é deixa eu levar para mim o que? a minhoca que eu tenho que eu tenho que carregar a minhoca leva a jaca está aí pessoal caldos que tal um caldo hoje? bom para caramba, hein? maravilha é vai que alguém queira é casa com três cômodos e banheiro o pessoal foi perguntar o pessoal pede sobre casa sobre pousada sobre um monte de coisa só que eu já falei em alguns vídeos que eu não tenho pessoal vínculo com nenhuma pousada e praticamente casa a gente não tem conhecimento na realidade agora a minha irmã tem uma casa bem bacana aqui na ilha e ela passou passou na verdade ela liberou a gente de fazer a propaganda para alugar a casa isso e alugar a casa para ela só que como eu estou com esse problema aí de recuperação estou se recuperando dessa hérnia da cirurgia de hérnia a gente não foi lá fazer uma filmagem para colocar aí no canal que como tem muita gente que procura provavelmente vai ser uma boa opção para quem quiser vir para cá e ficar uns dias na ilha aí a gente passa direitinho como é a casa e os valores não é mãe? isso e também outra coisa a gente não tem acesso a pousadas a outras casas porque a gente tem já a nossa correria do dia a dia do trabalho então não tem como ficar indo pesquisar entendeu? a gente não tem esse tempo para estar indo pesquisar é que o pessoal quer que a gente vá na realidade eu acho que seria interessante as pessoas que tem pousada que tem interesse em divulgar a pousada deles falar com a gente entrar em contato falar assim dá uma passada aqui mostra a pousada e deixa o contato para o pessoal que tiver interesse porque a gente não vai ficar correndo atrás de pousada oferecendo publicidade para as pessoas que às vezes não demonstra nem interesse que eu conheço muita gente que tem pousada e assiste a gente mas nunca demonstrou interesse que a gente fizesse uma certa publicidade então quer passar por aqui? infelizmente pessoal não deu para a gente falar com a Pathy porque ela estava com o pessoal dela arruçando e a gente não quis ir lá incomodar entendeu? mas a próxima vez que a gente passar a gente fala com ela tá bom? mas deixamos aí uma opção para vocês ah eu tenho no meu celular foto do cardápio para eles dar um olhadinho então a Nilda passa para mim eu deixei para vocês falou? eu tinha tirado no meu celular aí pessoal coitadinha da Nilda cansou coitada levou a jaca ela não quer me dar sacolinha de jeito nenhum ali não tem nem dois quilos o médico falou que cinco quilos eu posso carregar nem aquela jaca tem cinco quilos mas não quer me deixar levar tá bom na hora que mil reais não é bom mil reais? agora eu levo me dê tem ali ó olha ali essa é uma cabra amor esse daqui é a cabeça de um golfinho ele tinha uma cabra e aqui ó deixa eu ver de lado aqui porque senão amor olha tem uma cabra cabeça de uma cabra cabeça de um golfinho e ali tem uma cabrita bonitona essa tá bonitona essa aqui aquele chifre não dá pra abusar não mãe olha que bonita olha o chifre dela tô fora cafetinha cheia tira o leite dela né olha só eu lembro de você quando você era pequenininho cara rapaz acho que é ele que ficava aqui preso latina era bem pequenininho e ele veio porque a gente tava na porta da casa dele e a exploração aqui continua olha só isso daí é como é? cadê a lei maria da penha? a roupa hein? a lei maria da penha a exploração a exploração de trabalho infantil é o tamanhozinho hein olha aí tô menos exagero pessoal chegamos chegamos aí perto de casa então a gente vai finalizar o vídeo por aqui e no próximo vídeo a gente tem uma surpresa aí do pessoal que comprou os números da rifa da moto beleza? então aguarde aí que no próximo vídeo vai ter uma surpresa pra vocês quem tá naquela expectativa né do sorteio a gente conversa no próximo vídeo não esqueça de dar aquela carcada gostosa aí no like eu vi que as visualizações apesar de a gente tá fazendo vídeo só aqui até teve alguns inscritos que falaram não, esses vídeos não são repetivos, são legais continua e aumentou um pouco as visualizações mas a gente achou legal pelo apoio de vocês beleza? então eu agradeço pelo apoio pelo carinho e continue com a gente beleza? tem alguma coisa pra falar mãe? que eu vou querer mil reais por esse serviço aqui achei que ela ia querer mais caldo não, mil reais tá jóia valeu até mais tchau 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 tchau